E aí galera do canal, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês aí, referente a uma película de vidro temperado para o novo Moto G, segunda geração, serve tanto no modelo XT1068 e no XT1069, adquiri esse produto do Mercado Livre, não estava conseguindo encontrá-lo em lojas físicas, até porque o novo modelo Moto G, segunda geração, lançamento, então está difícil estar saindo para as lojas físicas, consegui comprar na internet o Mercado Livre, comprei num bom vendedor, barato, vou deixar na descrição do vídeo aí, se vocês quiserem estar comprando com ele aí, a gente vai estar abrindo agora para a gente estar dando uma olhada, ver como é que está ficando essa película aí, vamos estar abrindo aqui para a gente dar uma olhadinha aí como é que vem, embalada, detalhe coisa por detalhe, se eu consigo rasgar aqui, sem fazer muita sujeira, ver como é que está fazendo, também caprichou aqui no, no bordo do brinquedo, tá, consegui abrir, aqui, nada em envelope, aqui, você vê que ele veio, bem, bem embalado, plástico bolha, umas duas folhas de papelão, ok, de papelão mais plástico bolha, e aqui, nós temos a película, a película ProGlass, a marca dela, um Ford Moto G, G2, seria o Moto G, número 2, novo Moto G, hoje, essa película é uma película de vidro temperado, tá, Tempered Glass, ela é resistente a água, resistente a choque, resistente a respingos de água, resistente a riscos e ela é um modelo transparente, bem embalado, vamos estar abrindo, para a gente estar dando uma avaliada aí, como é que está sendo o recorte dela, como é que está vindo o recorte desta película, e o que que vem dentro da caixinha da película, ok, então abrindo aqui, nós temos a película, ok, bem embalada, temos, aparentemente, um tipo de um lenço umedecido, um álcool, né, para a gente estar limpando, para a gente estar limpando o vidro do Moto G antes de aplicar a película, e o famoso paninho tira, paninho, tira a poeira aí, que a gente consegue estar limpando, agora ela, ela vem, mais uma proteção, vem num, aparentemente, um isopor no envelope, um carro passando, um saquinho, tá, tirando aqui, ela só tem a primeira película que a gente retira, e já aplica direto, de vidro, para que vocês vejam, que ela não é, aquela película mole, ela é realmente de vidro, tá, o recorte dela é um recorte em formato em U, parte superior, ela tem esse recorte aberto, infelizmente, seria melhor ter vindo, não consigo focar aqui, focar minha mão, ok, seria melhor ter vindo o corte, para que envolvesse o speaker, mas não veio, veio um corte aberto, com, também, um recorte do sensor, embaixo, mesma coisa, veio um recorte em U, formato em U aberto também, só vem uma da frente que a gente retira, na sequência, a gente vai estar já colocando ela no Moto G, para a gente estar vendo como é que fica, vamos nessa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é retirar a película, que vem no aparelho que eu não retirei, quando ele chegou, tá, que é uma película que já vem no smartphone, e vou estar retirando aqui, para estar aplicando a película de vidro temperado anti-choque, vamos lá, retirando a película, e vamos fazer, vamos abrir, um envelope, que tem um lencinho, tipo um lencinho umedecido, com álcool, que a gente vai estar passando na tela, para estar limpando de qualquer tipo de resíduo que possa ver. Ok, limpamos a tela, passamos o paninho também que vem para retirar qualquer tipo de líquido, qualquer tipo de umidade, para a gente fazer um bom trabalho aqui, deixar ele bem limpo para receber a película. E aparentemente, não tem sujeira nenhuma. Agora vamos usar a aplicação da película de vidro temperado, tá? A parte que fica na parte superior, que é do recorte, tiramos a número 1, e já aplicamos no smartphone. Então, vamos lá, consigo ver bem aqui. Debaixo, ok. Descobrir colocando. Ok. A parte que a gente tem colocada, ela adere sozinho no smartphone, vocês podem ver. Umas partes ficarem como a gente passa o dedo. E pronto. Ligamos o smartphone. E a película está colocada. Bem transparente. A película. Não deixa nenhum tipo de ar, tá? Nenhum tipo de poeira. E ela vai ficar desse jeitinho aqui. É isso que eu queria passar para vocês. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no meu canal e deixe um like aí se vocês gostaram do vídeo. Valeu! Tchau.